quando as corridas não era assim né tu era bem sucedida no início todo mundo jogava com ela né agora ó olha assim é que eu te falo aí eu falo que a galera a galera fica pegando no meu pé mas aí eu olho assim ó a galera do coisa ó olha só tem ente velho mano tá doido tio gente é o carro velho tô sabendo pra que virar olha isso vai bater em mim assim velho não faço mal a ninguém velho o cara é uma traseira também olha isso aí tu é pra onde eu fiquei preso burra pulei velho parece que quando você tenta sair do cara o cara vira mais ainda você velho mas que isso véi oi 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 sabe o travando aí o que não chegou nem o trabe ele porque o carro jogou ali tá o importante é chegar vai cara não bate na casa não um somando o bagulho ela em cima cara que loucura o milhão em Você é louco, bicho. O bagulho já bota defeito no começo ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, querido, vai, querido. Não, não faz isso, não. Vai, querido, vai, querido. Passa, passa, não, não passou. Eu tô primeiro, galera, eu tô primeiro. Tá, não, sou. Nossa, velho, olha isso. Ah, não, o cara não acredita, velho. Esse bagulho de entrar em caixote. Nossa senhora. Olha que filho da puta, foi quem? Pô de nada, velho. Eu não, mano. Sai, Vitinho. Me rodou. Não, não foi eu, não. Pô, eu tô em segundo. Quem é que tá em primeiro, moleque? Tô eu, Vitinho, aqui, deslubando. Vai, mano, na frente. Em cima da casa. Pô, tô em terceiro, que porra é essa? Vai, caralho. Agora foi, mano. Pô, da outra vez, bateu bem na quina. Nossa. Segura, 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 segura. É cheio de pulo isso aqui, cara. É, isso aí, a corrida é sempre que é maneiro, velho. Peraí, peraí, pra onde vai? A gente até deu uma reduzida ali, velho. Puta, pra onde vai isso aqui, velho? Meça seus pulos, pássaro. Quinto dos infernos. Nossa, que bagulho louco. Espero que não seja no alto essa bola. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, rapa, querida. Olha isso. E a que marinha, mano. Ai, o que ele fez comigo, cara? Nossa, de nada. O que ele fez comigo, o cara que tava na frente... De nada, parece aquela lá, velho. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. De nada aqui, ó. Eita. Eu odeio essa câmera, velho. Vixe, já comecei a ramelando, já. Tomei, cara. Só que você não é... Longe do carro? Não, cinematográfica. Pô, o maluco aí já conseguiu já, velho. Que porra é essa? Nossa, cara. Mano, eu ramelhei. Vai, vai, madruga. Mita, Mita, na madruga. Mita, na madruga, ó. Ah, vai se foder. Caralho, meu. Ô, mano. Caralho, eu fiquei até quieto aqui, velho. Uh, cara, mano. Fiquei sem palavras, mano. Fiquei quieto. Fiquei sem palavras ali, porque... O carro, por exemplo, parece que ia cair de ponta cabeça. Cara, velho, eu não consigo fazer essa merda desse... Vai. Tira fundo. Pô, tu tá pegando o barco do cara. Agora tu tá tranquilo que tu já fez essa porra. Nunca fiz isso aí, pô. Cê é louco. Minha cama tá muito próxima. Não, tu já fez agora que eu tô falando. Ah. Os caras já vêm com assim... É pera na mão, né, mano? Ó, o Vitinho tá enroscado aqui ainda. Ou ele tá em primeiro? Nossa, mano. Calma, calma. Vai, vai, vai. Caralho, como é naço? Ah, não chegou, droga. Porra, mano. Que bagulho chato isso aqui, hein? Essa... Essa bagulho de... Você encostar o carro na caixa e rampar é muito chato, mano. Aonde entra aqui nesse coisa pra gente conseguir fazer essa merda? Meu Deus. Aí, porcaria, cara. Caralho, velho. Que bagulho mal feito, mano. Ó, o Vitinho tá tendo problema que nem eu, velho. Porra, velho. Vai nessas corridas, velho. Ah, nossa, o carro nem foi, mano. O bagulho nem é difícil. Vai ter que fazer de primeira. Ó, minha câmera tá mudando toda hora. Droga, eu e o Vitinho tá enroscado aqui num negócio nada a ver. Eu tô em terceiro aqui, eu não tô entendendo nada. Vocês tão agarrada aonde? A câmera tá voltando toda hora. Eu tô no espiral aí. Ai, passou, cara. Cadê você que não tá aqui, velho? Passou, porra. Você não tá sozinho, não? Nossa, mano. Que rampinha. Fila da mãe essa rampinha, hein, velho. Meu Deus. Acelerou, acelerou, acelerou. Não tô conseguindo fazer esse espiral. Socorro. Caraca, que dinato. Nem pra passar o macete do bagulho, eu passei. Eu tô voltando. É duas voltas? Duas. Olha o Madruga aqui. Duas voltas, duas voltas. Olha o Madrugation. O Madrugation agora fechou agora. Caralho, velho. Fechou a respiração. Não vai, velho. Não vai. Não vai. A parada não vai. Você tem que ver lá em cima ainda. Que o carro começa a perder o velho. Vai, vai. Vai, carrega aqui. É o dinato. Carro, carro direito. Carro direito, carro. Carro direito. Lindo. Ah, moleque. Não é primeiro, cara. Caraca. O papel sempre eu fecho com chave de ouro. Nossa, mano. O carro não tá respondendo, dinato. O bagulho tá entrando que nem um... Tá com o meu controle aí, pô? Você é louco? Começa seus controles aí, parça. Tá jogando com o meu controle? E lá, por favor, verifique. Caraca. Alguém tá só assistindo aí. Eu? Ó, Madruga. Passa aqui pro lado. Caralho, Madruga. Parou, mano? O controle parou, velho. Não. Ah, agora o meu cena vai. Não, ele foi a doa, maldito. Caraca. Caraca, mano. Eu fiz certinho, dinato. Você foi... Caraca, que língua, hein, dinato. Caraca. Caraca, velho. Ó, ó, que lindo, ó. Nooo. Não, não, não. Não, dinato. Você viu, hein, mano? Você viu, parça. Quando você falou, eu ramelei, mano. Eu vou colocar até a câmera aqui, ó. Cinematográfica pra você, ó. Você falou, ramelei, mano. Pneisão cravudo. Vai, Mercena, vai, Mercena. Eu tô na torcida. Uuuu, dinato. Não pode nada, caralho, velho. Olha lá, cara. Vou comprar tudo. Vou, vou sair do Skype, parça, pra finalizar a corrida aqui, velho. Caralho, dinato. Vai, Mercena, vai, Mercena. Vai, Mercena, vai, Mercena. Vai, Mercena. Mantenha a calma, mantenha a calma. Mantenha a calma. Ai, caralho. Mantenha a calma. Meu Deus do céu. Levou. Passei. Meça seus iniciei. Olha, já caí em cima do bagu... Explodiu. Puta, que malverda. Madruga. Madruga. Manifestou o meu controle nele e eu nele. Consegui passar, velho. Conseguiu passar nessa porra, velho. No finalzinho também. Madruga. Que vacilão. Porra, que comelha. Como é que eu não consegui fazer essa porra, velho? Chupa o NC Maroto, madruguejo. Caralho. Caralho. A dor não te foi porra. Então é isso aí, família. Deixa um like favorito. Se você não conhece ainda o bonde dos mentos, os links dos canais estão todos aí na descrição. Valeu, Gnata. Valeu, Michael. É nóis. Valeu, valeu, galera. Um abraço. Fui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que eu não gostei. Se você nos favoritos, compartilha. Passa no bonde aí dos mentos que tá aí na descrição. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Falou!